A diferença do Rio pra Bahia é a polícia. A polícia militar do estado da Bahia possui homens que não vai abaixar a guarda pra comando vermelho, nem pra BDM, nem pra porra nenhuma aqui não. Não tenho guerra pessoal com ninguém, não tô falando isso porque eu vejo o bicho com você. A minha guerra é com bicho, é com vagabundo. A minha guerra é com bicho, é com vagabundo. E aí a gente não vai arregar, não vai deixar de caminhar. Só se vier uma ordem de cima, somos militares, estamos dentro da hierarquia da disciplina. Se essa segura, a gente cessa segura, mas se depender da gente, é full time. Não existe lugar no Nordeste de Amaralina que a gente não adere. Não existe. Não existe. Todas as ruas do Nordeste, eu tô falando porque eu da minha guarnição sou mais recruta. Então assim, eu vim aqui representar esses caras, tem muita gente por trás que são muito mais policia do que eu. Então pra mim representar esses caras aqui é uma responsabilidade da porra. E não tem lugar no Nordeste que a 40C-IBM não atue. A postura dos comandantes lá não é de se acovardar. Nem pode. Não pode. Não há abensão aí. A postura dos comandantes lá é de ir pra cima. E sabe o peto que tem.